Olá, tudo bom? Hoje eu separei para você 6 alimentos coringas, que vão te ajudar muito, se você faz low carb, está reduzindo a quantidade de carboidrato na sua dieta, quer emagrecer ou se você tem diabetes e quer controlar, você vai adorar essas dicas que eu separei para você, fica comigo até o final, que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, tem vídeo novo todos os dias. Receita nova todo dia também, você vai adorar, com certeza. Se você ainda não me segue, vai lá no Instagram, é arroba nutricionista patricialeite, o mesmo nome do canal, não tem como você se confundir. Resolvi separar essa lista com esses 6 alimentos coringas para o seu dia a dia, se você faz low carb, se você quer controlar a quantidade de carboidratos, porque realmente as pessoas precisam ter opções diferentes. Normalmente quem faz low carb acaba ficando muito refém, não é? Da carne, do queijo e acaba não tendo muita opção diferente. Então, eu separei aqui para você alguns alimentos coringas que vão te ajudar muito no seu dia a dia. O primeiro alimento da nossa lista é o repolho. O repolho está aqui em primeiro, gente, porque o repolho é super versátil e é super em conta, não é? Ele é super barato, então dá para a gente usar muito ao longo do dia. Normalmente as pessoas, quando pensam em repolho, pensam ele ou refogado ou cru na salada, mas dá para fazer muita coisa, dá para fazer trouxinha, dá para fazer torta de repolho, dá para fazer até lasanha, eu tenho muitas receitas no canal e vou botar aqui embaixo para você uma playlist com as receitas com repolho que eu tenho, que você vai gostar com certeza. Outro alimento dessa nossa lista é a couve-flor, que muitas pessoas gostam de usar na forma do arroz de couve-flor, que nada mais é certo que você pegar a couve-flor crua mesmo e ralar no ralo grosso, vai ficar com carinha de arroz. Você pode fazer risoto, você pode fazer torta, você pode fazer muita coisa com couve-flor mesmo, escondidinho, eu tenho muita receita deliciosa e vou botar aqui embaixo para te ajudar também. Uma fruta sempre cai bem e quem faz low carb, às vezes, fica um pouco perdido. Lembra que o abacate é uma excelente opção de fruta para ser consumido, ele tem uma grande quantidade de fibras, gorduras saudáveis e carboidrato líquido muito baixo. Então, ele pode ir desde a vitamina para dar aquela saciada no café da manhã ou no lanche, mas também vai bem de molho de salada, guacamole e muitas coisas interessantes, maionese, abacate... Vou botar as receitas de abacate que eu tenho aqui embaixo para te ajudar também. Outro alimento super interessante para quem faz low carb é abobrinha, que tem uma quantidade super pequena de carboidrato por porção, uma quantidade super grande de fibras e antioxidantes, super interessante para a sua saúde. Você pode fazer barquete de abobrinha, lasanha de abobrinha... Gente, as receitas são infinitas, tortinha, muffin, até mesmo brownie. Eu vou botar para você aqui embaixo várias receitas que eu tenho com abobrinha, que você vai amar também, com certeza. Outro alimento que a gente pode acrescentar no nosso dia a dia, se está fazendo low carb, são as castanhas, as oleaginosas. Quando eu falo castanha, pode ser qualquer tipo de castanha de caju ou do Pará. Pode ser amendoim, pode ser nozes, macadâmia, não é? O que você quiser aí usar. Avelã... Eles normalmente têm uma grande quantidade de gordura, uma grande quantidade de fibra e têm carboidrato sim, mas proporcionalmente é pouco. Só não dá para você, se você está com um sacão de amendoim, comer o saco inteiro, ou usar aqueles amendoins com casquinha, outras oleaginosas com casquinha, porque aquilo ali tem carboidrato em volta. Mas usar uma pasta de amendoim sem açúcar pode ser uma boa opção. Ou até mesmo salpicar no seu iogurte, enfim, até nas saladas mesmo, para aumentar a saciedade e gordura boa, boa boa. E por último, na nossa lista, vem o morango, na verdade, todas as frutas vermelhas. Não é? Mirtilo, framboesa, amora... Mas, não é? No Brasil é mais comum a gente consumir o morango. Então, por isso que eu falo dele. Tem pouquíssima quantidade de carboidrato por unidade. E também você não precisa botar muita quantidade para ter aquele sabor. Às vezes, 2 ou 3 morangos na sua vitamina ou no seu iogurte já vão fazer uma super diferença no sabor, na vitamina C, nas fibras e sem aumentar tanto os carboidratos assim. Se você gostou dessas dicas, aproveite e dá a sua curtida. E me conta aqui embaixo se você já usava esses alimentos na sua low carb. Quais são os alimentos que você mais usa? Eu vou adorar ver o seu comentário aqui. Aproveite e compartilhe esse vídeo com quem vai se beneficiar dessas informações. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.